Pronto é, o Atlético garante a classificação na Libertadores hoje? Sim ou não? O Atlético, pra se classificar, depende também do resultado do Atlético Mineiro, né? Na verdade não, né, Linha? Porque daí passa, fica quatro pontos à frente do Libertar também, né? É, mas o Alianza e o Atlético Mineiro ainda tem jogos aí, né? Precisa ver como é que fica aí. Ó, vamos falar aqui, Linha. É, se vencer, o Atlético passa, né? Passa. Mas ele pode garantir a classificação. Mas não garante ainda a primeira colocação. Isso, exatamente. A não ser que tenha um empate em Alianza e Lima e Atlético Mineiro, eu creio. Isso. A questão é a seguinte, Linha. Mesmo assim não dá ainda porque o Galo poderia passar. Já vamos emendar então aí o noticiário do Atlético Paranaense, meio-dia e onze em Curitiba. A melhor resenha do rádio. Bate pronto Curitiba. Muito bem, Alexandre Senechal então, tá trazendo aí as notícias do Atlético para este confronto de daqui a pouco, sete da noite, lá na Arena Arabaixada. A partir das seis da tarde você acompanha a nossa transmissão aqui na Jovem Pan News, Curitiba 107.1 no FM, YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Vamos lá, boa tarde Alexandre. Boa tarde Linhares Júnior, boa tarde aos meus companheiros aqui. Parabéns Tarcísio Barte, muitos anos de vida para você, muita saúde, muita paz. E um abraço especial a você, o nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News FM. Tanto no rádio no 107.1 como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. O Atlético joga hoje na Libertadores e é o líder do seu grupo. Já vamos passar as contas aqui já que a gente já estava falando sobre isso. O Furacão tem sete pontos, Atlético Mineiro e Libertado Paraguai tem seis, Alianza Lima tem quatro. Se o Atlético vencer o Libertado Paraguai, chega a dez, faltando um jogo, quatro pontos à frente do Libertado. Já garante que estará na frente do Libertado Paraguai nessa chave, portanto já garante a classificação. Mesmo que no outro jogo, por exemplo, tenha uma zebra, o Alianza Lima vença o Galo. Porque o Alianza Lima vai a sete e o Galo fica com seis. O Atlético já garante que estará na frente tanto do Libertado Paraguai quanto do Atlético Mineiro. Garante a sua classificação. Por acaso o Galo vencer, a mesma coisa. O Galo fica um ponto atrás do Atlético e o Atlético já fica com certeza na frente de Libertado e a Alianza Lima. Em caso de empate, Dauk, o Galo empate no outro jogo. Tudo considerando uma vitória do Atlético na arena hoje. O Galo vai a sete e o Alianza Lima vai a cinco. O Atlético já garante a classificação, fica à frente de Libertado e a Alianza Lima com certeza. Só que o Galo ainda vai poder tirar a vantagem do Atlético porque fica três pontos atrás. Então vamos supor, na última rodada o Galo visita o Libertado e o Atlético recebe o Alianza Lima. Se o Atlético perde para o Libertado e o Galo vence, os dois ficam com dez pontos e vai para os critérios de desempate. Então hoje não dá para o Atlético garantir a primeira colocação do grupo já com certeza. Mas o Atlético garante sim a classificação em caso de vitória na Arena da Baixada. Jogo sete horas da noite na arena, transmissão é claro da Jovem Paninhos FM, a partir das seis da tarde. Nesse pior cenário aí o Galo fica em primeiro. Porque daí o Atlético perderia o último jogo e o Galo ficaria com três... É, mas daí o Atlético teria ganhado do Libertado, entendeu? Aí vai para os critérios de desempate. Hoje eles estão totalmente iguais em questão de saldo, gols marcados e gols sofridos. Só que o Atlético tem um ponto a mais que o Galo. Então aí iria para os critérios de desempate, dependendo dos resultados dessa quinta rodada. O Atlético joga hoje às sete horas da noite e o Galo entra em campo lá no Alejandro Villanueva, lá em Lima, no Peru, contra o Alianza Lima, às nove da noite, logo depois do jogo do Furacão. É bom o Atlético ficar esperto aí, né, Felipe Dauk? Porque o Libertado é um time tinhoso, né? Chato. Ele... Principalmente fora de casa, né? Não, em casa ele nem assusta, mas fora de casa os caras são complicados, hein? Tanto que os dois jogos que o Libertado ganhou foram fora de casa, né? Do Alianza e do... E do Galo. E do Galo. Perdeu para o Alianza, né? Perdeu para o Alianza em casa, perdeu para o Atlético em casa, ganhou do Galo fora e ganhou do Alianza fora. E vai perder do Galo em casa, eu acho. Vai perder para o Galo semana que vem, em casa. Mas hoje é o último jogo fora deles, né? É, eu acho que o Atlético Mineiro vai ganhar os dois jogos que ele tem aí pela frente, tanto hoje do Alianza quanto... Eu acho também que o Atlético vai ganhar os dois jogos. É, e aí nesse cenário para o Atlético nosso aqui ficar em primeiro do grupo, precisaria ganhar os dois jogos, né? Se tropeçarem um deles, um empate, alguma coisa, seria o segundo colocado atrás do Galo. É. Esse cenário do Galo vencendo as duas últimas. É, eu acho que o Atlético ganha os dois jogos também. Acho que o Atlético passa em primeiro. Tem que ganhar, né? Na verdade, né? Tem, tem, claro. É a obrigação. Assim, mas... Os dois times mais frágeis do grupo, né? Mas eu vejo o Atlético hoje muito desfalcado, né, Dal? O Alê vai trazer a escalação aí. Sem o Fernandinho, né? O Fernandinho é um cara que está saída dele. O Fernandinho é um ponto de equilíbrio do Atlético, né? É, e sem ele o Atlético é um time bem desequilibrado, né? Mostrou assim nos últimos jogos aí muitas dificuldades de construir, de defender, passou por apuros, né? É, assim, tem que torcer principalmente para o Hugo Moura fazer uma partida tão boa quanto ele fez na arena contra o Botafogo. Como é que você sabe que o Hugo Moura vai jogar? Eu nem passei a escalação ainda. Mas é que... Não tem outro. É o... Não tem outro. Não, não, assim, na posição... Não, até tem, mas eu digo da posição ali, da característica de marcação, ele é o... É porque ele é o... Ele é o melhor, né? Direto do Fernandinho, né? Natural. Pelo menos eu estou considerando assim, Alê. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas eu acho que o Hugo Moura é o substituto direto do Fernandinho. E o Turra mostrou isso desde a lesão no Fernandinho. Isso. E a substituição do Fernandinho sempre foi pelo Hugo Moura, né? Sempre foi pelo Hugo Moura, né? Então, assim, eu creio que se o Hugo fizer uma partida como ele fez contra o Botafogo, foi uma partidaça, eu acho que o Atlético tem chance de ser... de fazer com que o jogo seja muito mais fácil. É difícil você comparar qualquer jogador ao Fernandinho. O Fernandinho é o melhor jogador do futebol brasileiro, o melhor volante do futebol brasileiro hoje. Acho que isso não tem muita dúvida, assim. Então, esse é um grande desfalque. Mas se o Hugo Moura estiver num dia bom, eu acho que o desfalque é sentido, mas não é tanto. O jogo contra o Botafogo mostrou isso. Posso te falar uma coisa, Dawki? Não treinou com o Hugo Moura. É, daí já machuca. Provável Atlético pra hoje. Bento no gol. Madson retornando à lateral direita. Pedro Henrique. Thiago Heleno. E Fernando. Fernando ainda tem alguns problemas físicos. Fernando não tá 100%. Pode ser que não jogue, né? É, mas vai pro... Ou pode ser que jogue e não aguente o jogo inteiro, né? É verdade. Deve ir pro sacrifício e aí, claro, se ele não tiver condições, entra o cidadinho no lugar dele. É durante o jogo, mas o Fernando deve começar jogando. Aí, o Paulo Turra ensaiou o time ontem com o Eric de primeiro volante, Alex Santana e Christian. Os três médios, digamos assim, né, Dawki? Os três volantes. Aquela escalação do Paulo Turra com três jogadores no meio campo. Vai segurar mais o Eric. E o Hugo Moura com o Eric de primeiro, Alex Santana e Christian. E aí, o ataque que vem jogando nos últimos jogos, o Canobi pela direita. Foi assim que ele jogou em Minas, né, com o Atlético, não foi? Que o Fernandinho tava fora? Não, ele começou com o Hugo Moura. O Alex Santana entrou depois. O Alex Santana entra no segundo tempo e faz o gol do Atlético. Naquele dia. Ele começou com o Hugo Moura, Eric e Christian. E pra esse jogo contra o Libertar, ele treinou com o Eric, Alex Santana e Christian. E aí, o ataque que vem jogando, os dois gringos, Canobi do um lado, Thomas Coelho do outro e o Vitor Roque de camisa 9. Esse, o Atlético que foi ensaiado ontem no treinamento do CD do Caju. Acho que aí que é o ponto fraco do Atlético, viu? É, ele tenta utilizar do bom momento vivido pelo Alex Santana, que decidiu até o jogo contra a equipe do Botafogo, fez um golaço. Ele substituiu o Christian naquela partida, inclusive, né, que estava sendo poupado. Mas daí ele perde a força maior de marcação, porque o Eric, eu vejo ele muito mais útil quando ele está um pouco mais solto, quando ele consegue chegar mais à frente. Quando ele consegue chegar dentro da grande área, né? Então, assim, eu acho que pela partida que fez o Hugo Moura no jogo do final de semana contra o Botafogo, no jogo do sábado, eu toparia colocar o Hugo Moura novamente. Eu não mexeria na estrutura do meio de campo. Manteria o Alex Santana no banco de reservas, jogaria com o Hugo Moura, com o Eric, com o Christian e não inventaria muita coisa. Porque, querendo ou não, Christian e Alex Santana, sem o Hugo Moura, apenas com o Eric timeiro volante, você perde a força ofensiva que tem o Eric para sair e você não tem tanta força de marcação assim, porque o Eric marca melhor do que o Christian e que o Alex Santana. A grande dúvida é a escalação do Hugo Moura e do Alex Santana. O Alex Santana vem num momento muito bom, fez o gol, como a gente lembrou lá em Minas, contra o Galo. Fez o gol da vitória contra o Botafogo agora no jogo do final de semana. Um golaço até. Um golaço de longe no sábado, vitória aqui. Eu não vi ainda esse gol, mas... Você não viu? Nossa, que golaço. Que golaço. Ouvi a narração do Elísio, vocês comentando, mas eu não vi até agora esse gol ainda, acredita? O golaço do jeito que estava a bola na frente dele, soltou uma paulada de fora da área. Porque domingo a gente viajou para São Paulo para fazer o jogo lá. Você descansou no sábado. Não tinha televisão no carro, né? Nós fomos no carro fretado até São Paulo. Carro fretado. Carro fretado. O jatão do Linhares, né? Jatão todo mundo aí, então vamos embora. Então, e tem essa questão porque o Alex Santana agora é o terceiro maior atireiro do Atlético na temporada. O Alex Santana só fez menos gols do que o Vitor Roque, que tem nove, e o Pablo, que tem dez. O Alex Santana já fez seis gols pelo Atlético. E muitos deles entrando no segundo tempo, né? Então, como foi contra o CRB, os dois gols do Alex Santana, ele entrou no segundo tempo. Só que eu acho que o Vitor Roque vai sofrer com o Canóbio de um lado e o Coelho do outro. Para a bola chegar nele ali. Para a bola chegar? É, para a bola chegar nele. Eu não sei, de repente o Turra tinha que arrumar um lugarzinho para o Terence nesse time aí, nessa linha de três na frente. O Terence está no processo de reciclagem. E assim, o Terence... Ah, mas eu sei lá, joga o... Assim, ou deixa o Coelho pela esquerda e põe o Terence na direita, ou passa o Canóbio lá para a esquerda e põe o Terence na direita. Eu faria isso. O Terence, ele não vem no bom momento, né, Linho? E não fez uma boa partida também contra o Botafogo. O Terence, num mau momento, ele é bem melhor do que o Coelho, na minha opinião. Mas aí você tem o Vitor Bueno, né? Que vem em grande fase. Que estava suspenso no brasileiro. Mas o Vitor Bueno, para jogar na beirada, eu não sei. O Terence tem uma característica um pouquinho melhor ali, né? O Vitor Bueno é um cara mais... Ele pode até trocar de posição, mas eu acho que ele, vindo de trás, armando, ele é um cara que tem que jogar de frente para a área, porque o arremate dele é decisivo também, né? E o Terence, eu acho que poderia ser aproveitado aí. Eu penso que o Terence, meio mal, ele é ainda melhor do que o Coelho, do que o Coelho está jogando agora, né? A fase do Coelho também não é boa. Não, e eu espero que hoje, principalmente o Canóbio, possa queimar a minha língua. Porque eu venho criticando ele desde sábado. Muita gente viu como ele tendo feito um ótimo jogo, um jogo quase perfeito, como foi perguntado por um colega nosso da imprensa. E, pô, eu não acho que um jogador que faça um jogo quase perfeito consiga perder o tanto de chance que ele perdeu, sabe? E para mim isso me incomoda. Já já a gente vai trazer aqui também a palavra do Paulo Turri e do Eric. O Eric será titular, aí a gente só vai ver se vai ser como primeiro volante ou como segundo com o Hugo Moura, mais na defesa, ou com o Alex Santana e o Eric mais recuado. A gente vai trazer mais detalhes desse jogão de hoje aqui para o ouvinte da Jovem Panos FM. Legal, meio-dia e vinte.